E aí pessoal, beleza? Essa ferramenta aqui, vou mostrar para vocês, não vou falar sobre ela hoje, é uma lixadeira orbital e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre ela e vou falar quais são as utilidades que essa ferramenta aqui tem. Mas hoje eu vou falar dessa ferramenta aqui, que é o nível a laser da DEWALT, o DW088 e é uma grande ferramenta. Então vamos lá, eu vou ligar aqui o laser e vou mostrar para vocês. Essa linha que vocês estão vendo, na horizontal, ela é o nível, é o nível desse laser aqui. E toda a extensão dela está completamente no nível. Esse laser tem um sistema, vou mostrar para vocês. Se estiver piscando, o laser está dizendo que não está no nível. Então, essa linha só está no nível quando ela parar de piscar. Ela parou de piscar, então o nível está certinho. Se você quer o nível nessa altura, ou você vai dar um risco, ou você vai usar ele direto aceso assim. Agora, essa próxima linha... A vertical, essa linha na vertical, é o prumo, é o prumo dessa ferramenta aqui. E ela tem uma utilidade muito grande também, para ajudar a gente a colocar caixonete, para você poder alinhar o piso e várias outras utilidades. Então, eu vou acender as duas aqui. As duas. Então, essa ferramenta, você trabalha com ela da seguinte forma. Para a colocação de piso, é uma beleza. E ela tem me ajudado muito na área da construção civil. Então, eu estou fazendo esse vídeo com esse nível, a laser, para mostrar para vocês. E espero que vocês gostem desse vídeo. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e de dar aquele joinha para o canal crescer. E para a gente estar postando muitas outras coisas aí, interessante, que a gente tem para frente. Tem novidade aí para vocês para frente, acerca do piso epóxi. Então, eu estou adiantando aqui, mas só para vocês ficarem por dentro. A gente vai estar trabalhando aí mais para frente com epóxi. E vai estar mostrando para vocês aí como é que é. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui para fazer esses vídeos. Então, eu faço esses vídeos para vocês. Para ajudar vocês e para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Muito obrigado. Valeu!